Professor Gustavo Florentin, boa noite, repórter Tassos, Michel da Rádio Transamérica. Eu gostaria de saber do senhor, por qual motivo o senhor escolheu esse esquema por três zagueiros e se a atuação do time com esse novo esquema agradou. A ideia nossa com esse esquema de 3-5-2 era tratar de surpreender ao adversário ocupando o ancho da cancha com dois laterais ofensivamente e dois centros avanços. Tratar de ter maior força ofensivamente e onde temos trabalhado bastante esta semana com esse esquema e vendo também a possibilidade de poder variar em base a necessidade que pode haver no partido. Em três minutos do início do compromisso, toda a táctica, toda a estratégia que nós tínhamos não serviu porque nós recebemos o gol em esse minuto que acabou de dizer. E, bom, que a partir daí tivemos muitas dificuldades, especialmente no emocional, que repercutiu bastante e que, a consequência disso, estivemos imprecisos durante 20, 25 minutos do encontro e que, realmente, toda a estratégia que nós tínhamos não pudemos realizar a consequência disso. Florentino, boa noite. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. De que forma o gol sofrido cedo atrapalhou o esquema do esporte para este jogo? O que eu acabo de dizer, a ideia era tratar de ser mais ofensivo, atacar com muita gente e, no momento, defender, de hacerlo da mesma maneira também, defenderlo com muita gente, que eles, que Inter não possa encontrar os espaços necessários, já que têm muito bons jogadores, com bom pé e com uma transição rápida. E, bom, rapidamente, com o gol deles, nós nos desequilibramos em uma perda do balão que, justamente, nos agarra mal parados defensivamente. O esporte chega a seis jogos sem vencer. Seis jogos sem marcar o gol. O último gol marcado pela equipe rubro-negra foi no dia 1 de agosto. A que ponto você preocupa com essa caminhada agora do retorno do brasileiro, Florentino? Aqui é a Iraneu do Silva da Rádio Clube. Não, preocupa bastante. Preocupa porque tanto em Curitiba como o partido de hoje hemos generado bastante, especialmente no segundo tempo. Hemos tenido várias situações claras e não podemos, não estamos tenendo essa suerte para poder buscar, porque elaboramos bem, pisamos o área com muita gente e está custando, está custando. Boa noite, Florentino. Aqui é o Pedro Maranhão do canal Eu Pratico Esporte TV. E em mais uma partida vocês tiveram um volume de jogo bem interessante, mais uma vez com um goleiro fazendo ótimas defesas, bola na trave, e o gol não saiu. O que fazer? Eu não sei se você conhece essa expressão brasileira, azar. Você acha que esse time do esporte está azarado? Você acha que realmente é só treinamento para mudar a situação? Como você trata esse momento ofensivo da equipe do esporte? Sim, também é questão de fortuna também. Às vezes quando saem as coisas, um patea ou chuta de média distância e convierte. Nós estamos provando de média distância, estamos provando dentro do área, nós geramos os cruzamentos necessários entre linhas e não estamos podendo culminar da melhor maneira. Às vezes há mérito do arquero, do goleiro, mas não há outra, não encontro outra fórmula mais que insistir, trabalhar, trabalhar para poder encontrar o caminho. Gustavo Florentino, boa noite. O esporte conquistou apenas uma vitória em casa na Série A e vem em uma sequência de oito jogos sem vencer na Ilha do Retiro. Como solucionar esse problema de voltar a vencer em seus domínios? Aqui é Pedro Alves, repórter do Diário de Pernambuco. Dando-lhe confiança ao jogador, dando-lhe confiança emocionalmente, que eles possam estar fortes, buscar a maneira que eles sigam tenendo essa fortaleza como grupo, individualmente também poder conversar com eles e brindar o apoio da comissão técnica e trabalhar. Esses são os caminhos que temos que insistir, porque hoje realmente nós jogamos bem no segundo tempo, fizemos os cambios necessários e faltou a apuntada final. Florentino, um abraço, boa noite. Você tem duas semanas de comando no esporte, a gente sabe que não é tanto tempo assim, mas talvez o necessário para tirar algumas conclusões a respeito da equipe, do que é preciso mudar e da campanha, do momento que o esporte está vivendo. Eu queria que você compartilhasse, se possível, algumas dessas conclusões com o torcedor rubro-negro, conosco da empresa também. Aqui é Antônio, repórter da Rádio Jornal. A conclusão que saco é que o equipe tem melhorado bastante, tem melhorado bastante. No futebolístico, eu acho que somos pacientes, temos paciência para poder elaborar, para poder profundizar, com a ideia de jogo que lhe damos cada dia aos jogadores, onde a intensidade também temos melhorado, a agressividade também é o mesmo. O que nos faz falta é um pouco de tranquilidade, manejar a ansiedade que o equipe tem por querer fazer bem as coisas, por querer ganhar, manejar essa parte e insistir em a situação ofensiva que geramos partido a partido. Há um crescimento muito importante. Agora, não falta ganhar, não falta ganhar para que o grupo possa ter essa confiança que é tão importante nesta parte do que estamos vivendo. Florentin, nas últimas entrevistas, você foi questionado sobre o momento ofensivo do esporte, a ausência de gols, tanto é que o time fez apenas oito em todo um turno do campeonato, e também a questão de criação de jogadas que não vem sendo o suficiente para que o esporte possa sair de campo com as vitórias. Eu vou em outro aspecto, na questão de um atleta em particular. Você não estava aqui, você está chegando agora aqui ao esporte, mas o André já está a sete partidas sem marcar gols. O que pesa para esse momento também do ataque do esporte ter um atacante de referência, um jogador que é tido como o homem gol para resolver essa situação, não vira atravessando um bom momento. Aqui é o Ricardo Luiz da Rádio CBN. Bom, são situações que vive um jogador, são momentos e nós temos que dar o apoio suficiente ao jogador para que possa encontrar a maneira de chegar ao gol. E, bom, também o jogador está fazendo de sua parte, está fazendo o esforço para tratar de desafiar este momento de não poder chegar aos gols. Então, insistir, perseverar, é o caminho que nós queremos lograr com ele e com todos os delanteros para que podamos chegar aos gols que tanto não faz falta. Fala, Gustavo. Boa noite, tudo certo? Aqui é Geraldo Rodrigues, do N45. Gustavo, eu queria que você falasse por que tantas mudanças depois de uma boa estreia sua contra o Atlético, por exemplo, a mudança para três zagueiros, a saída de um trio do ataque para uma dupla com dois centravantes, dois jogadores um pouco mais de referência. Eu queria saber por que você mexeu tanto depois de um bom jogo e se era necessário tantas mudanças para hoje. E também queria que você falasse sobre o Nicolás Aguirre, que é um jogador que está na pauta do esporte, e da direção do esporte. Eu queria que você falasse sobre esse nome, que é que você conhece, se passou pelo teu cribo, enfim, queria que você avaliasse esses dois pontos. Obrigado. Bom, eu havia explicado no princípio por que queríamos fazer este esquema, que durou 25 minutos, nós jogamos na linha de três com dois carrileros, dois laterais bem abertos, queríamos ser mais ofensivos, queríamos ter dois centros de avanço, de boa envergadura física e, bom, tratar de ganhar os costados, tratar de ganhar os costados, que tanto C como Felipe podam pisar o área também. E não saiu porque porque a os três minutos, vou repetir, que a os três minutos não se torna o gol, e que o grupo entrou em uma imprecisão, que toda a estratégia que você pode ter, e trabalhar durante a semana porque recebemos o gol. E, bom, depois nós buscamos a maneira de poder sobreponermos e, bom, corregimos alguns aspectos tácticos que, que isso se viu reflexão ao término do primeiro tempo e, e, segundo tempo também, onde mantivemos uma estrutura e que, que, que jogamos no campo adversário. Oi, Gustavo Florentino, aqui quem fala é Davi Saboia, do Jornal do Comércio. O que o esporte pode levar de positivo para o jogo contra o Atlético Mineiro e também o que o esporte não pode repetir contra o Atlético Mineiro na próxima rodada. O Atlético Mineiro, que é um dos principais times da competição e líder do Brasileirão. Muito obrigado, grande abraço. Bom, o que é referente ao partido contra Mineiro, vamos ver a recuperação dos jogadores. Temos poucos dias para poder trabalhar esta semana, mais bem, vamos estar enfocando na parte emocional, na parte física, em que eles possam estar bem. E, bom, vamos buscar a melhor alternativa, a melhor opção para este jogo que vamos ter, que para nós, cada jogo é uma final. independente do equipe que estemos enfrentando, nós vamos vamos a manter uma estrutura de trabalhar e de proponer porque precisamos dos triunfos e para isso temos que ter uma maneira de jogar, assim como foi do dia de hoje, que insistimos, perseveramos, e, bom, essa é a maneira que temos que insistir para poder encontrar os triunfos. dos triunfos. dos triunfos.